Segundo Samuel capítulo 5 E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebron Davi fez um acordo sagrado com eles e eles o ungiram rei de Israel Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos Governou Judá em Hebron 7 anos e meio e governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém Os jebuceus que eram os moradores da cidade pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la E por isso disseram, você nunca entrará aqui para fazer você ficar do lado de fora Bastam os cegos e os aleijados Mas Davi tomou a fortaleza de Sião e ela passou a ser chamada Cidade de Davi A coisa aconteceu assim Naquele dia Davi disse aos seus soldados Se alguém quiser matar os jebuceus, aqueles pobres, cegos e aleijados que eu tanto odeio Então que suba pelo túnel da água e os ataque E por isso que se diz, os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi Em volta ele construiu defesas que iam desde o aterro que ficava do lado leste da cidade até o palácio E Davi ia ficando cada vez mais forte porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele O rei Irão da cidade de Tiró enviou embaixadores a Davi Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros E eles construíram um palácio para Davi E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel E que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino progredir Depois que saiu da cidade de Hebron, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém E com elas teve mais filhos e filhas Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei de Israel O seu exército saiu para prendê-lo Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza Os filisteus chegaram ao vale dos gigantes e o ocuparam Aí Davi perguntou a Deus o Senhor Devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá! disse o Senhor Eu lhe darei a vitória Então Davi foi até Baal, Perazim E ali venceu os filisteus Ele disse Como uma enchente que derruba tudo Assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos Por isso aquele lugar é chamado de Baal, Perazim Ali os filisteus abandonaram os seus ídolos E Davi e os seus soldados os levaram embora Então os filisteus voltaram para o vale dos gigantes e o ocuparam Mais uma vez Davi consultou o Senhor E ele respondeu Não os ataque daqui Dê a volta Vá até as amoreiras e ataque por trás Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras Fique pronto para atacar Porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente Para derrotar o exército dos filisteus Davi fez o que o Senhor havia mandado E obrigou os filisteus a recuarem Desde Jeba até Jezer Vá até as amoreiras Segundo Samuel capítulo 6 Mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel Num total de 30 mil homens Levou-os à cidade de Baalá em Judá Para pegarem a arca da aliança Que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso Que se assenta no seu trono Entre os querubins Colocaram a arca num carro de bois novo E a tiraram da casa de Abinadade Que ficava no monte Uzá e Aió, filhos de Abinadade Guiavam o carro Que levava a arca Aió caminhava na frente Davi e todos os israelitas Dançavam e cantavam com todas as suas forças Em louvor a Deus, o Senhor Eles tocavam arpas, liras, tambores, castanholas e pratos Quando chegaram ao campo de Desgarcascar cereais Que pertencia a Nacon Os bois tropeçaram Então Uzá estendeu a mão E segurou a arca da aliança O Senhor ficou irado com Uzá Por sua falta de respeito E o matou E Uzá morreu ali Ao lado da arca Davi ficou furioso Porque o Senhor, na sua ira Havia castigado Uzá Assim, até hoje Aquele lugar chamado de Pérez Uzá Então, Davi ficou com medo de Deus O Senhor e disse E agora, como é que poderei levar comigo A arca da aliança? Assim, Davi resolveu Não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém Em vez disso Ele mudou a direção E levou a arca para Obed-edom Que era a cidade de Gat A arca da aliança ficou ali três meses E o Senhor abençoou Obed-edom E a sua família O rei Davi Soube que, por causa da arca O Senhor havia abençoado a família de Obed-edom E tudo o que ele tinha Então, tirou a arca da casa de Obed-edom E com uma grande festa A levou para a cidade de Davi Depois que os homens que carregavam a arca Deram seis passos Davi ofereceu a Deus em sacrifício Um touro e um bezerro cordo Davi, vestindo um manto sacerdotal De linho Dançou com todo o entusiasmo Em louvor a Deus O Senhor E assim ele e todos os israelitas Levaram a arca da aliança Para Jerusalém Com gritos de alegria E sons de trombetas Quando a arca estava entrando na cidade Mical, filha de Saul Olhou pela janela Viu o rei Davi pulando e dançando Em louvor ao Senhor Então sentiu por ele um profundo desprezo Levaram a arca e a colocaram no seu lugar Na barraca que Davi tinha preparado para ela Então ele ofereceu a Deus e o Senhor Sacrifícios que foram completamente queimados E ofertas de paz Quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso Depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel Um pão, um pedaço de carne assada e passas Em seguida todos foram para casa Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família E Mical, filho de Saul, saiu para encontrá-lo Ela disse Que bela figura fez hoje O rei de Israel Parecia um sem vergonha Mostrando o corpo para os empregados e seus funcionários Davi respondeu Eu estava dançando em louvor ao Senhor Que preferiu me esconder Em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele E me fez líder de Israel, o seu povo Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor E me humilharei ainda mais diante dele Você pode pensar que eu não sou nada Mas aquelas moças de quem você falou Vão me dar muito valor E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos Segundo Samuel, capítulo 7 O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino E o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos Um dia Davi disse ao profeta Natan Veja só Aqui estou eu Morando numa casa revestida de madeira de cedro Enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca Natan respondeu Faça tudo o que quiser Porque o Senhor Deus está com você Mas naquela noite o Senhor disse a Natan Vá e diga ao meu servo Davi Que eu mandei dizer o seguinte Não é você a pessoa que deve construir um tempo Para eu morar nele Desde que tirei do Egito o povo de Israel E até hoje eu não tenho morado em nenhum templo Tenho viajado morando numa barraca Em todas as minhas viagens com o povo de Israel Nunca perguntei aos líderes que escolhi Por que razão eles não construíram para mim Um templo revestido de cedro Portanto, diga ao meu servo Davi Que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte Eu tirei você do trabalho De cuidar de ovelhas nos campos Para que governasse o meu povo de Israel E estive com você em todos os lugares por onde tem ido E conforme você tem avançado Eu o defendi de todos os seus inimigos Eu farei com que você seja famoso Tão famoso quanto os maiores líderes do mundo Escolhi um lugar para o meu povo de Israel E o fiz morar ali Onde eles viveram em paz Desde que entraram nessa terra Eles têm sido atacados por povos violentos Mas isso não acontecerá mais Eu prometo que livrarei você De todos os seus inimigos E que lhe darei descendentes E quando você morrer E for sepultado ao lado dos seus antepassados Eu colocarei um dos seus filhos como rei E tornarei forte o reino dele Será ele quem construirá um templo para mim E eu farei com que os seus descendentes Governem para sempre Eu serei pai dele E ele será meu filho Quando ele errar Eu o castigarei Como um pai castiga um filho Porém não retirarei dele O meu amor Como o fiz com Saul Para que você pudesse ser rei Você sempre será descendentes E eu farei com que o seu reino Dure para sempre A sua descendência real nunca terminará E Natan contou a Davi Tudo o que Deus lhe havia revelado O rei Davi entrou na barraca Sentou-se e orou assim Ó Senhor meu Deus Eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado E a minha família também não merece É como se as bênçãos do passado Ainda fossem poucas Agora estás fazendo promessas A respeito dos meus descendentes no futuro E deixaste um homem Ver isso Ó Senhor meu Deus O que mais posso te dizer Tu me conheces Pois sou teu servo Era teu desejo E propósito fazer isso E tu me deixaste saber De todas essas grandes coisas Como és grande Ó Senhor nosso Deus Não há ninguém igual a ti Como temos ouvido dizer Somente tu és Deus Não existe outro Não há nenhuma outra nação Na terra Como o teu povo de Israel Que libertaste Para ser o seu próprio povo Tu te tornaste famoso E fizeste grandes E maravilhosas coisas por eles Tu libertaste o seu povo do Egito E expulsaste as outras nações E os seus deuses Conforme o teu povo E avançando Ó Senhor Tu fizeste com que o teu povo de Israel Fosse teu Para sempre E te tornasse o seu Deus E agora Ó Senhor Nosso Deus Confirma a promessa Que fizeste a meu respeito E a respeito da minha família E cumpre o que disseste Que ia acontecer A tua fama será grande E para sempre As pessoas dirão Ó Senhor Todo-Poderoso É o Deus de Israel E tu farás com que sempre haja reis Entre os meus descendentes Senhor Todo-Poderoso Deus de Israel E tu farás com que sempre haja reis Entre os meus descendentes Senhor Todo-Poderoso Deus de Israel Eu tenho coragem para te fazer essa oração Porque revelaste a mim teu servo Que farás com que os meus descendentes Sejam reis E mais Tu ó Senhor Me fizeste esta maravilhosa promessa E as tuas promessas sempre se cumprem Porque tu és Deus Eu te peço agora Que abençoes os meus descendentes Para que eles continuem A ter sempre a tua proteção Tu ó Senhor Meu Deus Prometeste isso Que a sua bênção estejam Com os meus descendentes Para sempre Segundo a Samuel Capítulo 8 Algum tempo depois Davi Atacou os filisteus Derrotou-os E acabou com o poder deles Naquela região Ele também derrotou os moabitas Fez com que se deitassem no chão Mediu-os com uma corda E matou dois terços deles Assim os moabitas Se tornaram escravos de Davi E lhe pagavam impostos Então Davi Atacou o rei de Zoba Zaradezer Filho de Reobi Quando este foi tomar De novo as terras Que ficam perto do rio Eufrates Davi prendeu Mil e setecentos Cavaleiros De Adadezer E vinte mil Dos seus soldados Da infantaria Também Aleijou Os cavalos Que puxavam os carros Deixando o cavalo Somente Para cem carros Os sírios De Damasco Foram socorrer Adadezer E Davi Matou Vinte e dois mil Deles Em seguida Colocou acampamentos Militares Na terra deles Davi Os dominou E eles Lhe pagavam impostos O Senhor Deus Fez com que Davi Fosse vitorioso Em todos os lugares Aonde ia Davi tomou Dos oficiais De Adadezer Os escudos De ouro Que eles usavam E os levou Para Jerusalém Também levou Uma grande quantidade De bronze Da cidade De Betá E Berotai Que eram governadas Por Adadezer O rei Toy Da cidade De Amate Soube que Davi Tinha derrotado Todo o exército De Adadezer Então enviou Seu filho Jorão Para cumprimentar Davi E para lhe dar Parabéns Por ter vencido Adadezer Acontece que Toy Havia lutado Muitas vezes Contra Adadezer Jorão levou Para Davi Objetos feitos De prata De ouro E de bronze O rei Davi Os separou Para serem usados Na adoração Ao Senhor Juntamente Com a prata E o ouro Que havia tomado Dos povos Que havia conquistado Isso é Os Edomitas Os Moabitas Os Amonitas Os Filisteus E os Amalequitas E fez a mesma coisa Com a parte Do que havia tirado De Adadezer Davi Se tornou Ainda mais famoso Quando voltou Depois de ter matado Dezoito mil Edomitas No Vale do Sal Ele colocou Acampamentos militares Em todo o país De Edom E dominou O povo dali O Senhor fez Com que Davi Fosse vitorioso Em todos os lugares Aonde ia Davi governou Todo o povo De Israel E fez com que Eles fossem Sempre tratados Com igualdade E justiça Joab Cosa mãe Era Jeruía Como andava O seu exército Josafá Filho de Ailude Era o conselheiro Do rei Zadok Filho de Aiod E Aimeleque Filho de Abiatá Eram sacerdotes Saraias Era o escrivão Benaías Filho de Joiada Era o chefe Dos Queretitas E dos Peletitas E os filhos De Davi Eram sacerdotes Olá Eu sou a pastora Neuza E quero orar Pela sua família Querido Deus e Pai Neste momento O Senhor Quero apresentar A família De cada ouvinte Que o Senhor Possa Pai querido Visitar cada um Repreendendo Todo mal Libertando Curando Pela tua imensa Bondade E misericórdia Que o Senhor Possa alcançar A cada ouvinte Neste momento Pai E assim Pai Eu entrego Tudo Nas tuas mãos E quero aqui Te agradecer Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém